Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar mais um produto Cristina Móveis, um nicho para cozinha, um porta-taças e papel toalha. Ele tem 60 cm de altura, 54 de largura e 10 cm de profundidade. Tem uns ganchinhos aqui embaixo, tem essa parte aqui para o papel toalha, fica certinho. Aí os outros compartimentos para o que achar melhor, pode colocar tempero, pode colocar xícaras, né? Então é isso pessoal, se vocês quiserem ver o passo a passo, deixem aí no comentário que eu posso gravar para vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau tchau!